Aqui é a Mega Shopping. Olha ali. Mesmo 106 de fevereiro, bastante movimentada. E eu vou ver se eu encontro aqui a Cristiane e o Demel, nossos colegas. Olha só, bastante variedades e muito movimento. Mesmo sendo sexta-feira, não sendo feriado em boa vista, bastante movimento aqui. Deixa eu tentar encontrar aqui a minha turma. Olha só, tem um corredor com bastante variedades mesmo. E você encontra quase tudo. Bom dia a todos. Estamos aqui, olha. É em Leten, na guia de beleza. Fizeram aqui um local para bater foto, para registrar aí. E ali está meu amigo Leocádio, do canal... Na estrada com o Leocádio. Ah, mas Lelec... Já quer ler, hein? Aqui, passear de Leten, fazendo compra. Lelec quer levar Leten todo aqui no baú da moto dele, mas não sei se ele vai conseguir não. Tá difícil. Mas com tanta compra, né, Lelec? Pois é. Olha só, Guiana. Fizeram aqui um lugarzinho legal para fazer rodas. Olha só, aqui. Olha só, aqui. E... Guiana, aqui. Bem legal. Olha só. Viemos daquelas lojas ali, e vamos nessa amarela ali agora. Mais ferramentas. É nóis. Aqui, né? Guiana. Beleza. Temetra aqui, Dona Jaqueline. As motos ali. Essa aqui é a Miami Variedades. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Bastante movimento. Muita gente. Tocando. Comprando material escolar. Mas nem para falar de preços que são muitas variedades, nossa, muita coisa. Olha aí. E aí, Cristiane? Já encontrou uma bolsinha aí? Já Deixa eu ver se eu encontro os meninos aqui, olha só, bastante coisa Corredor Corredor Olha aí Bastante coisa Agora a Jaqueline ali E a parte de lençol, material de limpeza, ou melhor, ferramenta Itens para os dias de ilha Olha aí Olha aí Aqui tem de tudo um pouco Muitas opções mesmo Olha só A Dona Jaqueline aí, cadê o Deméteres? Olha lá o Corredorzão Olha aqui Olha aqui Mais um pouquinho aqui da 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 via principal aqui de Leten Olha o quadriciclo aí Tá modernizando Tá modernizando, teve Muitas lojas novas Fizeram carteiro central, da outra vez não tinha nada disso E as lojas eram dali de onde saímos pra cá Aquelas pra lá não tinha mais nenhuma Essa aqui é a via principal do comércio aqui Muita coisa Quem tiver disposição pra caminhar, bater perna Vamos caçar um outro local ali pra almoçar A gente ia almoçar aqui na churrascaria White Onde o Augusto trabalha Meu sobrinho Mas aí É Bora Mas aí Tá sem energia Aqui em Leten Então tá horrível Então calor infernal E aí não dá nem pra aguentar Ficar lá dentro A gente vai ver Fazer uma filmazinha rápida aqui por dentro pra vocês E provavelmente vamos retornar lá pra Confin Lá tem energia E aí O Deméteres já conhece o local lá E a gente vai Almoçar lá provavelmente Almoçar lá provavelmente Olha aí Mais lojas Mais lojas É Aqui é um banco Isso aqui está nesse prédio público. É aqui, Cristiane, olha aí, olha aí, o letreirozinho aqui de Guiana, um rápido tudo aqui pela região central de Lenin, Guiana, Inglesa, país vizinho aqui com o Brasil, país de vindo aqui com a nossa Roraima. Ah é, isso aqui é o aeroporto, Cristiane, eu nunca tinha observado nas outras vezes, olha aí, então é isso aí pessoal, esse aqui é o aeroporto aqui de Leten, olha aí, não observamos, foi nem o avião, né, está lá pelo outro lado, ali a gente tenta visualizar. E aí Olha ele aí Não tem nenhum avião Estacionado, nada Mas esse é o aeroporto Aqui de beta Olha aí os carros daqui Como falei anteriormente O volante fica Do lado direito Olha aí O letreiro aqui de Ruiana Olha Legalzinho pra fazer foto Mas agora Não é hora pra foto Então é isso Hotel Mais um pouquinho aqui de Leta aí Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que por sinal é bem melhor, tem mais opções, bastante variedade, encontra quase tudo e a metade do caminho. De boa vista pra cá são 120 quilômetros e de boa vista pra Pacaraima são 220 e de Pacaraima até Santa Helena são mais uns 20. Se não me falha a memória, eu não sei a quantidade exata, mas é mais ou menos isso. Até pouco tempo o comércio era da ponta ali pra trás, isso aqui tudo é coisa nova. Vamos encostar ali na loja China, alguma coisa, pra o Demetrius comprar a bolsa dele. Saindo aqui agora da Global China. Agora são uma hora e vinte e nove minutos, vamos lá. Vamos caçar meio de encher a barriga agora. Já saindo aqui do Perímetro Urbano de Letten. Olha aí, mais uma lojona grande. Começamos por essa aqui, ó. Miami Variedades. Olha aí o localzinho da foto. Tchau, Letten. Tchau, Goiana. Até a próxima. Ah não, começamos por ali, ó. Via Letten ainda tá abrindo, olha aí, ó. Começamos por essa aqui, Mega Shopping. Não fizemos a foto na bandeira lá, mas fizemos ali naquele local. Que também é bonito e registrou. Mas essa passada nossa por aqui. Vamos almoçar em Morrinho. E depois tomar um banho lá na Fazenda Moritizal Grosso. Naquele lago maravilhoso que vocês já conhecem. Do vídeo anterior que viemos pra cá. Estaremos indo lá novamente. Refrescar esse calozão. Tá quente hoje. Aqui parece que é mais quente em Boa Vista. É a impressão que se tem. Olha aí o caminhão guianense. Aqui, ó. Saindo aqui da... Do território guianense. Do meio do rio pra lá. Já é... Já é... O Brasil. Olha só aqui. Dá uma parada aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí que legal. A placa do guianense. Baneira do guianense. Bandeira brasileira. Mais de direita do rio Takutu. Olha que rio bonito. Um pouquinho aqui do outro lado aqui também. Olha aí. A margem esquerda. Com aquela cadeia montanhosa. Região belíssima. Olha lá. Bandeira da Guiana. Demérito. Dona Jaqueline. Bandeira brasileira. Mais um registro dessa passagem nossa por aqui. Olha aquela mansão bonita lá na frente. Belíssimo rio. Já? Vamos seguindo, então. A primeira vez que eu estive aqui foi no ano de 1998. Atravessava aqui na canoazinha. Era na canoa que atravessava. Não existia essa ponte ainda, logicamente, né? Senão... Não. Não atravessaria na canoa. E as lojas eram bem pouquinhas. Era uma aqui e outra bem distante. O mado era alto. Um negócio bem estranho. E 1998. Primeira vez que eu estive aqui. Em Leve. Esse aqui é o posto da Polícia Federal. Que já é território nosso. Desde a metade do rio pra cá. Que é o posto da Polícia Federal. Ali à frente é o posto fiscal da Receita Federal. Às vezes eles vistoriam os veículos. Outras vezes não. Vamos ver. O que vai rolar agora. Provavelmente não. Tem nem gente ali. Esse aqui é o posto da Cefaz. O povo deve ter almoçado. E tá no horário de descanso. Aquela relaxadinha. Daquela moleza. Após o almoço. Então é isso, minha gente. Nos despedindo mais uma vez aqui de Leve. Até a próxima. Já tá filmando esse trechinho aqui. E até o Rofim pra vocês. Na vinda. Eu acho que eu não registrei. Então é isso. Bora lá. Normal dia. 94 quilômetros. Vamos acelerar que a gente tá em controle. Pode perder muito tempo. Mas não. Se não. Corremos o ritmo. Se não encontrarmos. Mas não tem jeito nenhum horário. Agora são. Exatamente. 1 hora e 38 minutos. Da tarde. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos indo ali agora. Olha aí a entrada para bonitizar o bruxo. Para onde depois do almoço a gente estará deslocando. Essa aqui é a entrada para a sede município de Bonfim. Olha aí a feirinha. Seja bem-vindo a Bonfim. Olha só a decoração de Natal aqui tá legalzinha. Olha aí. Loja inglesa. Aqui. Ele é o posto de combustível. Tem um supermercadozinho aqui. A pracinha aqui à direita. Esse é o perímetro urbano de Bonfim. O município que faz divisa com a Guiana inglesa. Esse rio que estávamos agora há pouco lá é o rio Takutu. Como é isso minha gente? Olha aqui a rotatória de a central. Vamos ver se encontramos algum lugar por aqui para almoçarmos. e em seguida estaremos na Assembleia de Deus. Estaremos nos deslocando para o lago da Fazenda Bonitizal Grosso.